Olá pessoal, olá meus amigos, companheiros do detectorismo, galera dos detectores, galera dos grupos aí que tem me acompanhado aí também, a galera que compartilha no whatsapp, estamos aqui com mais um detector MD508, lá no fundo vocês estão vendo mais um lá, aqui lá acabei de aprontar, agora está aqui outro, esse coitado, vou ser sincero para vocês, a minha mesa, que eu chamo de minha mesa da bagunça, mas agora chegou um detector aqui bem mais bagunçado que a minha mesa, gente, esse detector aqui, ele deve ter participado de algum rali, porque está tampado de terra, ou ele estava mesmo no lugarinho botando para quebrar, só que quem ficou tudo quebrado foi ele, coitado, olha aqui, estou mostrando para vocês aqui que esse detector chegou feio, feio de vida, não é que ele está feio porque estava trabalhando, fazendo pesquisa, não, ele está feio de vida, por que que eu estou falando feio de vida? vocês já estão vendo aqui, galera, aqui o pessoal quebrou ele, metade do cabo, já quebrou, esse cabo aqui, se o cara for bem habilidoso, o cara consegue arrumar, emendar esse cabo, mas eu, na verdade, não seria meu interesse emendar esse cabo, mas trocar esse cabo, certo? provavelmente eu vou trocar porque o cliente que mandou esse detector para cá, está disposto a pagar, o que custar para fazer, é claro, eu não vou poder ser careiro, abusado do dinheiro dos outros, também não é justo, né? mas só que o detector dele está praticamente sem vida, praticamente sem vida, é uma máquina de detectar mesmo, e é bom, acabei de fazer os testes naquele outro ali, pessoal, que está ali no fundo, esse outro MD-5008, que está no solo, na claridade da resta de cima ali, ele chegou com a bobina modificada, objetos grandes, chega até 1,80m, até 2m, e coisas mais pequenas, a minha aliança, que é bem pequenininha, chega a 60cm, 50, 60 com aliança, que os detectores rastreadores não passam mais que 20, 25cm para uma aliança, não passam mesmo, pode testar todos eles, né? se pegar uma moeda de 50 centavos a 30cm, pode se contar feliz, eu consigo fazer aqui, pegar uma moeda aí um pouco mais, e uma aliança até uns 35, 40, 50, até 60cm, né? e objetos um pouco maiores, aí até 1,80m, 2m, vamos falar de 1,50m, que é demais já, 2m para cavar, né? vamos falar de 1,50m, então não tenha medo de falar isso, tá? agora esse foi complicado, porque quem pegou aqui, fez umas modificações, né? o dono dele agora me falou que já não é ele que fez isso, foi alguém que fez essa modificação fatal aqui, não fantástica, fatal olha aqui o que fizeram, desmontaram tudo, colocaram uns cabinhos USB aqui, olha aqui, essa entrada sai aqui, onde vai a bobina o pessoal arrancou dali, soltar o buraco, soltar a toca ali, dá para entrar um rato ali, dá para entrar um roedor lá dentro e colocaram por aqui uns cabinhos USB, e não foi só isso, até que fizeram a gambiarrinha aqui, se desse certo, beleza, né? tudo bem, não ia ser contra, porque cada um tem que se virar como pode, eu dou razão para o cara que fez isso aqui, não condeno ele só que o problema é que o aparelho não está detectando, esse é o problema, olha aqui liguei o aparelho, vou apertar o botão aqui, vocês vão ver diminui um pouquinho o volume, está na discriminação, certo? agora a bobina é essa aqui, olha o cabo conectado lá, vou botar aqui no meu colo, para começar aqui já devia apitar, porque tem até um carvão aqui no bolso vamos passar essa pilha aqui, eu notei que se encostar ele detecta, mas tem que encostar ó, em cima da minha mão, encostando, em cima da mão já não pega, que dá dois centímetros, daí se encostar, bem encostar, pega nem assim tá, agora o meu celular é grande aqui, ó o motor, ó agora vamos ver esse disco de Makita aqui ó, o ferro aqui se encostar bem pertinho ó, dispara ó a altura em cima da minha mão, ó tá, mais baixo daí pega isso é mais baixo que a mão coloquei tira a bobina pequena você viu que tinha bobina, nem mudou nada, ó agora tá gritando sozinho, sem bobina, ó ó tirei a bobina, agora tá nervoso deve ter alguns probleminhas, né, bem estranho vou apertar aqui para vamos regular esse botão, esse botão aqui não tá regulando nada também tá difícil bom, a gente vai tentar arrumar esse aparelho não vai ser muito fácil esse aparelho aqui, ele vai dar muito serviço muito trampo, muito trabalho não vai ser fácil tem gente que quando olha um aparelho bagunçado assim, nem pega, já não pega é mas eu tenho dó das pessoas metralha lá do confim do mundo manda de longe para o correio paga um absurdo porque as pessoas nem sabem fazer as caixas às vezes né, que nem esse aparelho mesmo um amigo mandou para mim numa caixa imensa de grande ele deve ter pagado bastante é, frete para o correio que a caixa para mandar para o correio ela não pode ser grande tem que ser pequena quanto menor a caixa melhor se mandar coisa grande se paga bastante tá, apertei aqui agora vamos ver se vai detectar esta moedinha 25 centavos considero a moeda maior no Brasil que tem 25 centavos de é de metal né é uma moeda boa de pegar detectar ó nada aumentar um pouquinho o volume aí ó não tem volume vamos ver diminuir um pouquinho vamos ver aquele ferro ali esse aqui é um disco de cortar cerâmica pega 10 centímetros mas vai achar 10 centímetros é difícil achar ouro né só se tiver muita sorte uns 10 centímetros vamos ver o celular 10 centímetros tá uns 15 centímetros mais ou menos tá nessa latinha aqui de pedacinho latinha de cerveja uns 12 uns 12 10 10 centímetros tadinho ó olha aí galera vou mostrar pra vocês o tamanho que fica fechar a mão aqui ó fazer um corte corte não pegou na altura de minha mão agora vou botar no meio do dedo que vai dar um pouco de centímetros né esses três dedos aqui aí pegou aí pegou três dedos botando mais um dedo vai dar certinho quatro dedos quatro dedos tá então dificilmente esse amigo iria achar ouro e temos mais problemas eu gosto aqui ó aqui tá em cima das coisas tudo cheio de coisa ali ó em cima ele pega ó tá lotada a mesa de ferramento que ele pega uns 20 centímetros com certeza nosso amigo não quer esse detector de jeito nenhum ele quer que funcione né agora vou mostrar pra vocês esse botão aqui ó tá bem judiadinho esse botão aqui é pra tá funcionando não muito legal mas tá funcionando quer dizer que isso aqui eu não preciso trocar já vou adiantar não vou trocar botão não vou trocar nenhum botão nenhum botão não vou trocar nenhuma peça aqui vou consertar o aparelho mudar essa fioeira vou trocar esse cabo e vou consertar as bobinas fazer modificação pra aumentar a profundidade e vedar elas pra não entrar água eu acredito que o colega ela já tinha vedado aqui mais ou menos a vedação com a bobina agora deu um sinalzinho a vedação que ele fez aqui é eu acredito que não entrava água só que eu não sei se ele fez a vedação só por fora ou igual eu faço eu faço por dentro né então daí ela fica bem vedada se ele fez só por fora aqui vai ser legal agora se ele fez por dentro vai ser difícil de abrir porque as que eu faço não abre tão fácil então gente estou aí ó mais um vídeo aí vamos partir pra esse detector aqui assim que ele estiver pronto assim que ele estiver modificado tudo pronto tô gravando pra vocês verem que a gente grava mostrando como é que chega o aparelho e depois como é que fica tá eu vou eu queria fazer uma marca nesse detector pra vocês saber que é esta bobina quando eu mostrar o vídeo depois mas se eu fazer uma marca aqui meu amigo vai ficar chateado porque eu vou fazer uma marca eu vou fazer uma marca ah não sei se eu vou conseguir dar conta disso aqui eu vou fazer uma marca com tinta ele não vai ficar bravo ó tem uma tinta aqui eu não sei a cor deixa eu ver que cor que é a tinta vamos ver a cor da tinta tatatatá e a cor da tinta gente eu não sei onde é que tá a cor dessa tinta aqui eu não sou pintor pra saber tudo certinho onde é que tá né mas a tinta é pra ser verde alta cobertura, pintura e reparo geral ah não sei onde é que tá a cor dessa bagaça só depois que eu espirrar ali que eu vou saber deve ser a cor da tampa né a cor da tampa é apenas uma referência a cor da tinta então tá então é verde vamos lá vamos botar um pouquinho ali opa saiu o bico vou botar um pouquinho de tinta só pra mostrar pra vocês depois que é pronta a bobina tá pessoal colocar um pouquinho ali ó é bom pra marcar a bobina do homem também ó verde tá e a bobina outra bobina a bobina um dele aqui a pequenininha vou fazer também uma marca uma capa não misturar as bobinas também né aí beleza pessoal quando tiver pronto volto mostrar pra vocês o que aconteceu bom vocês viram que foi feito aqui ó fedeu né bagunçou tudo gente eu não sei se eu vou ter tanta peça pra arrumar esse detector tá porque tomara que eu tenha tem que desmontar tudo adentro fora tudo isso aqui vai dar trabalho isso aqui dá uma semana de serviço beleza no próximo vídeo eu mostro pra vocês o que aconteceu até mais tchau 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 tchau